E aí galera, segue aí o Diego aí no YouTube Aí sim hein Tá gravando? Tá Porra mano, você não fala nada Você que não tá E aí, como é que vai fazer? Vai ser bomba? Não sei o que vai ser, vai ser bomba mesmo Ô Johnny, vai ser bomba ou bandeira? Ah, eu não sei, quer defender ou atacar Johnny? Não faz, vai trocar as coisas do jeito né Então vamos lá Correu tá fora, vem pro respaldo e pula e volta, como é que é? Correu tá fora Aí acaba 10 minutos Ah, vai acabar rápido E aí seus Joe Bora pra mais um vídeo de Airsoft Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa seu like Porque se inscrevendo e deixando like Você não perde nenhum vídeo de Airsoft Aqui tá o que? E aí Deixa que ver É isso Olha Jante de Airsoft 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 Logo de começo avista o inimigo e já avisa o meu parceiro que o inimigo está lá no pilar. Ainda bem que eu avisei o meu parceiro porque senão ele ia ser alvejado. E galera nesse momento passou uma bolinha que chegou Tini, pois o inimigo estava ainda atirando em nós. Galera eu não estava satisfeito, eu resolvi mudar de posição, subir em cima desse as madeiras. É um lugar meio tipo arriscado, mas aí eu subi para pegar uma posição melhor porque ali onde eu estava, estava com risco de morrer, ser atingido. Você tem que caçar sempre mudar de posição porque se você ficar moscando os cara te atinge, os cara é esperto. Na hora que eu subi comecei a atirar porque eu tinha avistado ele e ele já saiu correndo de trás do pilar e se escondeu atrás de umas árvores. E não foi fácil não, mas não consegui pegar ele. Ele me viu e acabei descendo. E galera aquele que estava vivo era o Doom no começo do vídeo. E eu não percebi que meus parceiros tinham morrido e eu ia mudar de lugar de novo. Na hora que eu saí eu levei. Foi só eu que estava vivo. E ele estava cuidando para mim não pegar a bandeira, pois era a nossa missão pegar a bandeira. E eu mosquei, pois eu não tinha percebido que era só eu que estava vivo no meu time. Os outros dois tinham morrido. Foi rápido demais essa primeira partida. Eu mosquei, mas mesmo assim não ia dar para me pegar a bandeira. Porque o outro de lá, que era o que estava atrás do pilar e se escondeu atrás das árvores, já estava me cuidando para mim já não pegar a bandeira. Pois ele tinha matado o Luan e também ele tinha matado o Johnny. E eu não percebi, entendeu? Eu só vi o Johnny morrendo. Vamos lá, Guilherme, abriu uma partida. Rigurizada nessa segunda partida já. Que a missão nossa é proteger agora a bandeira. Eu já estava veaco por causa que o que deu a rajada lá era o Rony. E ele é esperto, entendeu? Eu já estou veaco. E nessa segunda partida ele já estava em cima lá da casa, no canto direito. Tem que ficar esperto. Porque eu já tomei aquela primeira rajada e eu não quero tomar outra rajada, né? E eu estou agilizando aí, Guilherme, para trazer no canal. Talvez eu vou comprar uma Airsoft Sniper para mim. Eu vou jogar de Snipe. E eu vou comprar uma Action Cam para mim. Aquelas que vocês veem nos vídeos dos caras que jogam Airsoft aí mesmo, entendeu? Aquela que você atira e já está o cara lá longe assim, ela pega no Zoom, entendeu? Vou trazer uns conteúdos bem massa para vocês aí. E, gurizada, eu não falei, mas tipo, estou com a pistola 24 barra 7 e também estou jogando com a M4. Essa pistola minha aí, ela estava vazando o gás dela. Aí mais para frente no vídeo vocês vão ver. Na hora que eu se escondo nesse morro aí, eu atiro no inimigo e não tem mais gás. Se tivesse, eu tinha acertado. Rigurizada, todo cuidado é pouco. Tipo, eu estava com um chapéuzinho camuflado e eu comprei umas galhas de planta. Aquelas artificial e coloquei, entendeu? E eles não me viam aí onde eu estava. O inimigo ainda chegou perto dos pneus. Essa minha M4 não alcança muito, entendeu? Os caras é veaco também. Por isso que eu vou trazer uns vídeos com a Sniper. Estou vendo aí certinho se eu compro mesmo a Sniper. Mas se eu não comprar mesmo assim, eu vou comprar a câmera e vou pôr nessas armas que eu tenho, entendeu? Tipo, na M4. Vou fazer a adaptação certinha. Dá certo para colocar. E é bom que pega atingindo o inimigo, entendeu? Fica duas câmeras. Eu vou usar duas câmeras. Aí agora eu já estava abaixado, rastejando. Porque senão os caras veem. Aí você fica parado com a camuflagem na cabeça e eles não te veem. Muito da hora. Como vocês viram aí, gurizada. Acabou o gás da minha pistola. Tipo, agora o guri que joga aí com nós. Que é o Johnny arrumou. Vou fazer outro teste. Essa pistola aí é muito boa, entendeu? Pois o calor estava intenso. Quanto mais calor, mais aumenta o FPS da pistola, entendeu? E a gente tem que ficar esperto, gurizada. Tem que ficar esperto que os caras também é esperto. Nesse momento ele estava lá no pneu. E não alcançava, entendeu Não alcançava Por causa do que As BBS que eu tava Era de 12 gramas E o certo É de 20 gramas Pois ela com um peso de 20 gramas Ela vai até mais longe, entendeu Ela pegava ele, mas As BBS que eu tava Tava ruim, aquelas amarelas E ainda eu tinha pedido mais Tipo, pedi pro colega meu Comprar, di o dinheiro pra ele Acabou nem tendo lá em Campo Grande Eu acabei jogando Com essas BBS ruim pra caramba Tava muito ruim E vamos lá Grisada pra terceira partida Aí já vocês viram lá Que eu tava com um mato na cabeça Então Grisada, agora quem tá com a câmera O Rony, pediu pra filmar E o objetivo Deles é agora roubar A bandeira do time deles Eu me mantive no meu time Então vamos lá Grisada A terceira partida Terceira e Partida final também Porque os guris tão cansados E já querem embora E começou hein Grisada Terceira partida O objetivo deles É roubar a bandeira Ou pegar a bandeira nossa E nós vai ter que defender E o Rony é veaco E gurisada Se vocês tão gostando do vídeo Não se esquece De se inscrever no canal Deixar o seu like Porque eu vou trazer Outros vídeos top de Airsoft Pra vocês aí Talvez eu vou Ser um sniper Tô vendo certinho Nós tá modificando os negócios É uns vídeos legais De fazer Entendeu Tipo Gosto também de jogar Com os guris aí Muito da hora E o que eu falei pra vocês No começo lá do vídeo Aí anda ele se esconde Tipo A arma dele Pega longe Entendeu E ele é veaco Essa arma dele É top da galáxia Eu não vou lembrar o nome Mas Ele ficou em cima Aí ó E eu nem Cabei nem vendo ele Eu tava lá dentro da casa É tipo A estratégia o jogo Você tem que Passar o melhor lugar Pra você ficar E matar o inimigo E também Não levar chumbo Né Dom Manda o Gil Tô lá na bandeira Pô Vou dar cobertura pra eles Nós temos que pegar Entendeu Dom Manda o Gil Lá na bandeira Não dar cobertura pra eles Tudo bom Carinho O canal seria Você ir naquele Não Pé de limão É vulnerável Esses pneus aqui Ó Você fica perto Fácil de você acertar E bem protegido Pra cair o Gil Tem que ir na bandeira Entendeu Dá 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 pra você ir Não tem ninguém pela esquerda Não Certeza 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 Aham Dom E o crema é tenso Ele já ouviu o barulho De um de nós Mandando ver Nenhum deles Ele já fica Desesperado Já E ele tava em cima Eu mesmo Não tinha visto ele E ele E ele resolveu descer né Só que ele é corajoso De cara e coragem Ele foi lá pra tentar pegar a bandeira Do nada Nem sabe se tinha um inimigo lá perto Atrás daquelas árvores ali Pra frente do pneu Fica só olhando gurizada Ele vai lá na bandeira E ele é esperto Eu tava lá no canto lá e tentei atirar nele lá Não consegui pegar ele Porque minha M4 não tava Tava com as bolinhas ruins Entendeu e não pegava Ele tava me vendo ali E ele tirou troca ainda Com o outro Acho que era o Luan que tava atirando Só que Correu né Não deu pra ele Traduzindo Acabou a partida Os guris já tava cansado Mas gurizada Se vocês gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Porque se vocês se inscrevem E deixando o like Você não perde nenhum vídeo desse E o Luan ainda acertou ele de novo Os caras ficou trocando tiro Esses guris é arteiro hein Mas se ele pegasse a bandeira Ele tinha ganhado Mas ele arriscou O Rony é o cara velho O Rony arriscou mesmo Foi lá Mas ele pegou a bandeira Só que Acabou morrendo Não tinha Ô Dum Você é o viado Mas tem que pegar a bandeira Você foi lá longe Mas eu já tava dando cobertura Pra alguém ir Entendeu? Ah então Você podia ter ido Sabia que eu tava lá em cima Eu não ia E agora tem que vazar também E aí pai Como é que foi? Chapeuzinho de vendedor de rede Matou esses urubus? Ah Pega 19 minutos